Pessoal que acompanha o Acesso Cultural, estou aqui com quem? Olha só! Laura Cruz! Não, multifacetada, dubladora, cantora e compositora de drag queen maravilhosa. Só sucesso, gente. É muita função, né? É muita função. Uma pessoa que não dorme. É mais fonte de arte desse ser humano. Total. Parabéns, sinceramente, pelos mais de 1.500.000 views em 4 dias de yo-yo. Parabéns mesmo, assim. Eu quero ainda aproveitar esse gancho pra perguntar pra você o seguinte. 2019 tá sendo o seu ano. Sejamos sinceros. Olha, eu não vou ser injusto com 2018 não, porque foi o ano decisivo. Foi o ano de virada. 2019 tá me surpreendendo muito, né? Tamo no meio e já aconteceu tudo isso. Mas sim, tá sendo mais um ano, assim, aqueles de construção forte mesmo. Estou gostando. É, não, pessoal. Coisa boa, com 1 de janeiro. Depois veio o feat com a Isa, yo-yo. E agora também tem o tema da trans, da novela. É só para falar de amor. Foi a convite da Preta Gil. E quando eu vi do que ela queria falar, né? Ela já veio junto com esse contexto da música falar somente de amor, de ser só o amor. E pra mim, aquilo brindou completamente o que eu penso sobre essa falta também. Isso brindou tudo que eu também imagino que seja. E aí, quando eu descobri que ia ser interpretada pela glamour, que eu já era fã, já achava maravilhosa. Caramba, uma felicidade, né? E eu acho que pra um artista no Brasil é inegável. É um sinal de apontar de caminho certo. Quando você tem um trabalho dentro de uma novela, né? Porque a novela, acho que é uma parte muito grande da cultura do nosso país, né? Do que a gente gosta de consumir e de experimentar. E estar nesse espaço tão familiar, estar nesse espaço tão popular, pra mim, faz toda a diferença. Mostra como eu não enxergo as barreiras e os limites. Pra mim, eu posso estar em qualquer lugar que me for proposto. Como você enxerga a importância de ser a drag queen mais ouvida nas plataformas digitais, no Spotify, entre outras? E o que você tenta conquistar, óbvio, além da turma internacional que começa no próximo? Eu acho que mais do que esse dado, assim, mais do que ser a mais ouvida ou não, isso me remete diretamente a pensar que 5 anos atrás era inimaginável você pensar que uma drag queen poderia ser um artista com essa notoriedade, com esse tamanho. E de pensar que a gente não construiu uma caixinha, um nicho X pra gente existir. Isso não funciona mais assim. A gente não vê esse limite. Então a gente tá lá disputando os charts e os lugares e as playlists com os grandes artistas do Brasil, né? E isso é muito revolucionário, principalmente vivendo nesse momento em que a gente vive. Eu sinto que sendo uma drag queen foi, um, onde eu me encontrei enquanto artista, dois, enquanto... E foi onde também evoluiu o meu senso de orgulho de ser quem eu sou, sabe? Foi quando eu entendi de fato como pra mim era importante gritar e deixar muito claro e lutar por pessoas que são como eu sou, sabe? Foi a partir dessa arte que comecei a destravar isso na minha mente. Então, pra mim, drag mudou a minha vida pra eternidade. Perfeito, então. Glória, eu quero agradecer a gente sempre a entrevista. A gente deseja um ótimo show. Que essa nova fase 3 tour seja realmente um boom maior na sua vida. Que seja um novo sítio. Obrigada, gente. Obrigada, Rogê. Beijo. 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 Obrigado.